Eu nem tiro fotos, nunca com essas pitas Tenho as bundas na minha cara e nem sigo insta Faço tudo no sigilo, nunca deixo pistas Ano como e limpo a boca com as young sisters Mas tá bem, nigga? Cozino em meu foco porque eu quero ser alguém, nigga Vou atrás do bolo e as fatias, sirvo a quem, nigga? Conta já tá lisa e por isso agora bem, nigga? Sofrimento já bastou, agora tenho que ver bem, nigga Gastar 10 mil numa pen, nigga Sobre educar businessman, nigga Que me julgava molho, nigga Agora vamos só ver quem é que é, nigga Como é que é, meus putos? Hoje eu vim ensinar flexing Se me checas no céu, a escrever não é texting Tô a fazer conta às transações de banking Puto é bem roto, mas já piquei fancy Preto do tipo Marlene, na mesa de brancos do tipo Mordomo Faço impossível, possível e é festeceiro, eu encho de dor